Bom dia, meus irmãos amados, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 1º de outubro, sábado da 26ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do Teu nome. Jesus respondeu, Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os Espíritos vos obedecem. Antes, ficais alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus resultou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e revelasteis aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular, Feliz os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Queridos e amados irmãos, neste sábado, o primeiro dia do mês de outubro, alegremos-nos por reunir mais uma vez para escutar a Palavra do Senhor, para colocá-la em nossos corações e deixar que o Senhor nos convida, que nos conduz. Hoje, de maneira muito especial, o Senhor faz um convite a cada um de nós. No início era 12 discípulos e hoje ele fala 72. 72 é exatamente porque há esse aumento. E hoje nós somos esses discípulos, seguidores, continuadores daqueles discípulos da época, da ideia de que são muitos os discípulos. E hoje, de maneira muito especial, o Senhor nos convida a esse seguir o Senhor. O Senhor nos convida para que nós possamos caminhar ao seu lado. Cheio da alegria do Espírito Santo, somos testemunhos da glória de nosso Deus. Hoje, vimos a alegria dos 72 discípulos. Esses 72 discípulos de Jesus ao regressarem da sua missão evangelizadora. A alegria é que cada um de nós também temos que ter, queridos e amados irmãos, ao retornar todos os dias da nossa missão, ao concluir cada dia, cada instante, a nossa missão. Nós temos que ter essa alegria como aqueles 72 tiveram e que somos nós hoje, esses 72. Por isso, temos que ter alegria por servir ao Senhor. Eles mostravam um entusiasmo pela vitória da mensagem do reino frente ao poder do mundo e do demônio. Porque eles saíram e enfrentaram tantos poderes, tantas dificuldades, tantas coisas contrárias, como é a nossa caminhada. Nós também enfrentamos tantas barreiras no nosso dia a dia. Mas nem por isso devemos nos entristecer e se entregar, ou até mesmo desistir. Não podemos fazer assim. Sentem que foram testemunhas escolhidas por Deus. Na verdade, todos nós somos escolhidos por Deus. Cada um de nós temos uma missão que Deus colocou em nossas mãos. O cristão é chamado a sentir uma alegria profunda pelo serviço que faz por amor a Cristo e aos irmãos. Porque, na verdade, quando nós servimos aos irmãos, quando nós acolhemos os irmãos necessitados e carentes, nós estamos servindo ao próprio Senhor. Devemos esforçar-nos cada dia por sermos missionários da verdade de Jesus Cristo, melhorando nossa existência, ainda que tenhamos dor e sofrimento. Porque, na verdade, o nosso caminhar, a nossa caminhada, não é somente de vitória, não é somente de alegria. Nós encontramos barreiras, encontramos dificuldade, encontramos tristeza, mas tudo isso tem que ser superado em nome do Senhor Jesus. Nossa alegria pela missão é convertida em ação de graças àquele que nos revelou o seu amor através do seu Filho, que é o Pai, que revelou por cada um de nós o amor oferecendo o seu próprio Filho por cada um de nós. Estejamos alegres, porque os nossos nomes estão escritos no coração de Deus, porque foi o próprio Deus que nos escolheu. Antes de que nós aqui chegássemos, Deus já sabia da nossa existência. que o Senhor, queridos e amados irmãos, nos livre da vanglória e nos ajude a unir a nossa vida cada vez mais ao Senhor. Que o Senhor nos ajude para que possamos sempre, cada vez mais e mais, caminhar ao seu lado. Que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria e, acima de tudo, nos dê muita coragem e perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponce e Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansões dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, da vida eterna. Amém. 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 Amém.